Olá, jovens padavos! Sejam bem-vindos a mais uma Jornada Galáctica pelo Universo de Star Wars. Hoje, vamos explorar a fascinante história e bibliografia de uma personagem que conquistou corações em toda a galáxia, Rei Skywalker. Preparem-se para descobrir os poderes e habilidades dessa incrível heroína e embarquem nessa aventura intergaláctica cheia de emoção, humor e engajamento. Ah, e não se esqueçam de se inscrever no meu canal do YouTube para mais conteúdo sobre Star Wars. Quem é Rei Skywalker? Agora é hora de falarmos sobre a nossa protagonista favorita da galáxia. Rei Skywalker é uma personagem tão incrível que não dá para simplesmente ignorar. Preparem-se para se apaixonar por essa didáidestemida e cheia de atitude, porque ela vai te conquistar mais rápido do que a velocidade da Millennium Falcon. Rei nasceu em Jakku, um planeta com tanto sol que você pode fritar ovos no chão. Sério, lá é tão quente que até os sormtroopers ficam com a armadura suada. Mas nossa heroína não se deixou abalar pelo clima desértico e passou a maior parte da vida como catadora de sucata. Imagina só, ela passando o dia procurando por relíquias antigas enquanto o resto de nós está ocupado no Instagram. Um dia, a vida da Rei muda completamente quando ela se depara com BB-8, o robozinho mais adorável da galáxia. Juntos, eles embarcam em uma aventura alucinante que a leva a descobrir sua conexão com a força. Isso mesmo, pessoal, a garota não é só uma catadora de sucata, mas uma didáid respeito. A revelação de sua linhagem, como neta do Imperor Palpatine, é de explodir cérebros. Quem poderia imaginar que a herdeira do cara mais malvado da galáxia seria uma garota tão incrível? E essa é só uma prova de que até as melhores famílias têm seus segredos obscuros. Mas não se preocupe, ela não tem o mesmo gosto para a moda do vovô Sidious, ela prefere o visual Jedi estiloso. Rei é uma verdadeira inspiração para todos nós. Ela mostra que não importa de onde você vem, mas o que você faz com as oportunidades que surgem. Ela não nasceu em berço de ouro, mas isso não a impediu de se tornar uma das Jedis mais poderosas e importantes da história. E não podemos deixar de mencionar sua amizade com Finn, o ex-Sorm Trooper que virou o coração derretido da galáxia. Juntos, eles formam uma dupla dinâmica que enfrenta desafios de dar nó na cabeça de qualquer Sith. E, é claro, a tensão romântica com o galã Kylo Ren deixa os fãs suspirando e torcendo por um final feliz. Ah, os amores intergalácticos, como eles são complicados. Rei Skywalker é a personificação do poder feminino e da determinação. Ela não precisa de um príncipe encantado para salvá-la. Ela salva a si mesma e, de quebra, salva a galáxia inteira. Isso sim é Gal Power. Poderes e habilidades. Agora vamos falar dos poderes e habilidades da nossa Jedi favorita, a incrível Rei Skywalker. Prepare-se para ficar de queixo caído com as coisas alucinantes que ela é capaz de fazer. Sério, é de explodir a estrela da morte de tanta emoção. Primeiro, precisamos falar sobre o domínio absoluto que Rei tem do Sabre de Luz. Ela balança esse brinquedinho luminoso como se estivesse dançando break em uma festa intergaláctica. E os movimentos? Mais suaves do que a pele do Lando Calician depois de um tratamento facial em Cloud City. Rei arrasa no balé do Sabre de Luz, fazendo a gente se perguntar se ela já considerou uma carreira como coreógrafa Jedi? O próximo sucesso em Mos Eisley, talvez? Mas não para por aí. Rei também possui uma conexão íntima com a força. E não, não estamos falando de uma conexão tipo Wi-Fi fraca. Ela tem uma banda larga de força. Ela usa sua habilidade de telecinese para manipular objetos à distância. É como ter o controle remoto do universo nas mãos. Imagina só, você está aí deitado no sofá, querendo uma cerveja, e a Rei simplesmente estica a mão e traz a lata direto para você. Incrível, não? Mas não pensem que ela usa força apenas para tarefas domésticas Jedi. Ela também é mestre na arte de controlar mentes. É como se ela tivesse um controle remoto universal para os cérebros das pessoas. Imagina poder convencer o chefe a te dar férias extras ou fazer o crush se apaixonar perdidamente por você. Com a habilidade mental da Rei, o céu é o limite. E aí vem a parte mais incrível, a força interior da Rei é mais poderosa do que um rosnado de Chewbacca. Ela supera desafios físicos e emocionais com uma determinação que faria Yoda se encher de orgulho. Acredite, quando o Rei coloca algo na cabeça, nada a impede. Nem mesmo o Exterminador Sith ou um batalhão de Sorontropers atrapalham o caminho dela. Rei Skywalker é uma verdadeira inspiração para todos nós, mostrando que você não precisa ter um sobrenome famoso para se tornar uma lenda. Ela nos ensina que todos temos o poder de sermos heróis em nossa própria história. Então, se você está pensando em adicionar Jedi ao seu currículo, siga o exemplo da Rei e mostre ao mundo do que você é capaz. Conclusão. Rei Skywalker é uma personagem que conquistou o coração de fãs de todas as idades, e é fácil entender porquê. Sua história de origem intrigante, combinada com seus poderes e habilidades excepcionais, a torna uma figura icônica dentro do universo Star Wars. Ela personifica a força interior que todos nós possuímos e nos inspira a enfrentar nossos medos, acreditar em nós mesmos e lutar pelo que é certo. Ao longo de sua jornada, Rei mostra a importância do amor, da amizade e da conexão com os outros. Esperamos que você tenha se divertido nessa imersão no mundo de Rei Skywalker. Se quiser saber mais sobre Star Wars e ficar por dentro de todas as novidades, não se esqueça de se inscrever no meu canal do Youtube. Que a força esteja com vocês, jovens padavas. Se você gostou do conteúdo não esqueça de dar o like e se inscrever no canal. Eu fico aqui e até a próxima.